E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, hein? Zilu Camargo dispara em diretas no Instagram e alvo é Graciele Lacerda, dizem os fãs. Ex-esposa de Zezé de Camargo teria se chateado com declarações de Graciele sobre a família do cantor. Parece que Zilu Camargo resolveu disparar a metralhadora. Os últimos postes da empresária e ex-mulher do cantor Zezé de Camargo no Instagram estão carregados de indiretas. Um deles diz, não acredite muito em impressões, as redes sociais são interessantes, mas são um risco para as pessoas desesperadas que vivem dentro de uma bolha. Um exemplo é Hitler, é uma das pessoas mais lidas e estudadas até hoje, mas não por ser amado, e sim pela ojeriza e repulsa que ele causa. A moça escreveu Zilu, um texto acompanhado pela hashtag, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Os seguidores dela acreditam que o recado se direcionado a Graciele Lacerda, namorada de Zezé. Em entrevista ao site UOL, publicada nesta terça-feira, a moça disse que ajudou Zezé a se reaproximar da família. Abre aspas, a dona Helena e o seu Francisco falam que eu trouxe ele de volta, sempre me agradecem e ficam muito felizes. Fecha aspas, disse Graciele Lacerda, que atualmente lucra com publicostes em seu perfil no Instagram e acaba de assinar um contrato com o escritório de agência de carreira fitness de Graciane Barbosa e Juju Salimene. Vários fãs de Zilu estão preocupados com o suposto ressentimento da mãe de Vanessa Camargo. Abre aspas, você é uma mulher admirável em vários aspectos, mas procura virar essa página, pois te faz bem a vida que segue, fecha aspas, disse uma seguidora. A empresária, no entanto, parece realmente furiosa e não deu muita atenção aos conselhos recebidos e continuou atirando. Abre aspas, não me escondo dos meus erros, pois se assim eu fizesse, estaria mentindo para mim mesma. Prefiro ser transparente e admitir minhas falhas a viver uma farsa na busca incessante de provar algo para minha própria vaidade. É melhor estar em paz do que ter razão. Por isso, prefiro o meu silêncio, pois há verdades que não devem ser ditas a quem sobrevive de mentiras. O que é verdadeiro sempre prevalece, mas só a verdade faz com que a paz prevaleça sobre nós. Fecha aspas, alfinetou ela, muito indignada com tudo que vem acontecendo nos dias de hoje. E você, galerinha, o que falaria para Zilu Godoy em relação à metralhadora que está afiada e disparando a todo momento? Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante. Eu sou Washington Lisboa, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo de última hora. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.